11 horas e 26 minutos, eu quero mandar um beijo especial para o Nicolás, acredita em quem Eduardo? Acredita no Hulk e no Homem-Aranha, no Hulk e no Homem-Aranha, minha gente, o Nicolás acredita, Nicolás meu filho, acredite, porque é a inocência da criança que salva esse mundo. Espera aí que eu tenho mais beijos para mandar, Matheus, Sarita, Matheus, Sarita, Maria e Fabiane, de onde, qual é o bairro? Quem é que está mandando? A Glória e Stephanie, Lóris, Lóris e Stephanie, eu entendi, Glória e Stephanie, a Lóris e Stephanie que está mandando beijo para todo mundo aí, viu minha gente, atenção, Agora o pessoal aqui, olha o pessoal aqui, o pessoal aqui, eu digo, manda um beijo para alguém, não tem ninguém para mandar, é pessoal sem família, pessoal sem família, minha gente, vocês menina, eu estou toda bagunçada, bem que tem cabeleireiro hoje aqui, dá um jeito aqui em mim, meu filho, para quem mais? Dona Marli, por isso que ele estava mandando eu olhar na 1, minha gente, vou poder mandar meu beijinho, coração explode, ô Marli, minha filha, de novo, hoje só, a semana está só começando, Eduardo, as fora, está só começando, meu caboclo, segui, hein, segui, que eu estou de olho, eu estou de olho em você, hein, vamos lá, a gente vem aqui, são 11h27, você que está aí do outro lado, olha só, gente, denúncia, denúncia da comunidade, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente vai mostrar agora para vocês a situação de um posto de saúde no Amazonino Mendes, zona norte da capital, ele está pronto há quase um ano, pensa que está atendendo a comunidade, pensa que tem servidor lá trabalhando para atender a comunidade, não tem não, vamos ver agora, aqui na tela. O posto fica aqui na rua Coronel Sávio Belota, o antigo nome era Arthur Vigílio, hoje nem placa de identificação tem, aparentemente todo equipado em perfeito estado para atender os moradores daqui do bairro. O posto é esse aqui, o Arthur Vigílio Filho, quando estava funcionando, atendia boa parte daqui do mutirão e do Amazonino Mendes, mas o que a gente percebe que serve de estacionamento para as pessoas, o prédio já está todo concluído, a inauguração era para ter acontecido há mais de um ano, e tudo que a gente percebe é isso, as instalações de portas fechadas. Indignação para quem precisa cuidar da saúde. Nós temos um SPA aqui no bairro do mutirão pronto, e até hoje não foi inaugurado, e quando a gente necessita, passa mal, necessita de um atendimento, temos que ir para um lugar distante, depois de termos um SPA pronto aqui para ser usado. Este morador sempre tem que ir ao médico com a sua esposa. Para quem mora ao lado, um posto de saúde seria o ideal, mas a realidade é diferente. Quando a gente precisa de um posto de saúde, a gente se deslocar para outra parte, longe, eu tenho problema de saúde, minhas filhas, aí temos que deslocar para longe, SPA, e aqui um posto bem pertinho aqui, que até hoje não entregaram, né? A saúde não espera para ser cuidada, mas para os moradores do Amazonino Mendes, somente resta esperar. Olha só, gente, tudo bem que existe aquele ditado lá que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo quer ser médico, todo mundo quer dar dica na administração. Eu vou ler aqui o que a Secretaria de Saúde respondeu para a gente, Secretaria Municipal de Saúde, depois a gente comenta. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que o posto de saúde está desativado, mas que a Unidade Básica funciona nas proximidades e que esse posto de saúde foi desativado por não ser compatível com as normas da nova gestão. Aí eu pergunto, cadê o dinheiro que foi construído esse posto e que está aí esse prédio? Olha só o tamanho desse prédio. Está com o gato do engenheiro, com o gato da Secretaria de Infraestrutura. Olha aí, tu gosta desse gato, não é, Eduardo? Olha aqui. Só que esse dinheiro todinho aí foi investido lá no posto. Aí eu te pergunto, não se coaduna? Quer dizer, esse prédio aí não está enquadrado na nova gestão? Não existe isso. Eu não sou administradora pública, não tenho tendência para ser administradora pública, nem quero ser, porque não é fácil ser administradora pública, mas pegar um prédio desse pronto, que está aí pronto para servir a comunidade, deixar fechado, porque não está dentro das novas normas e diretrizes da administração, é um absurdo. Vamos lá, minha gente. Isso é dinheiro público. Quem de nós aqui constrói alguma coisa na sua casa, erra e não dá um jeito para aproveitar para não ter que perder o dinheiro? Ninguém. O dinheiro tem que ser tratado, tem que ser cuidado como se fosse de cada um dos administradores. Porque nós, quando gastamos dinheiro, a gente tenta dar um jeitinho para poder aproveitar o dinheiro que a gente gastou. Quando no final da obra não dá certo. É assim que funciona. Agora, deixar um prédio desse tamanho aqui, olha só o tamanho desse prédio. Olha a monstruosidade dessa construção, uma unidade, um posto de saúde, que podia estar atendendo os diabéticos, os hipertensos, o pessoal que tem doença crônica, que precisa de tratamento todos os dias aí, precisa ser tratado periodicamente, não está atendendo ninguém. Presta atenção nesse absurdo. Mais uma vez aqui, eu falo dos impostos que nós pagamos. Se os impostos que a gente paga todos os meses, a cada produto comprado, todo o período que tem que pagar o imposto do carro, o imposto da casa, o imposto de importação, tudo isso, se todos esses impostos fossem pagos, mas que tivesse atendimento, que a população não tivesse revoltada, não tivesse ajudado, aí eu ficava feliz da vida. Mas pagar um absurdo de imposto, para no final das contas virar uma obra desse tamanho aqui, e dizer que não está adequada a nova administração, não sou administradora, mas não está certo isso. Não está certo. São 11 horas e 32 minutos, e estão informando para a gente, pode botar ali, põe ali, Gisele, para mim, a foto que eu vou continuar falando aqui. São oito anos, é isso? São oito anos que esse prédio, que essa construção está aqui. São oito anos que essa construção está aqui, parou o atendimento da população para poder entrar em reforma, e está aqui. Parado. Até hoje. E aí a Secretaria Municipal de Saúde informa para a gente que não está funcionando, porque não se adequa à nova administração. Acredite se quiser, vou até mudar de assunto. 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado, vem aqui comigo, e olha só, você pode ligar. Ligar e participar, 3307-3951-3307-3952. Eu quero ouvir você que está aí do outro lado, que está na semana aí, está todo mundo meio lento, devagar, semana de festa, está todo mundo já no ritmo de festa aí no supermercado, faça a compra antecipada, porque no dia 31, meu irmão, não vai ter gente não. Já fiz tudo. Estou de plantão, meu filho, o dia todo. Como é que você não mandou o supermercado depois de sair daqui do plantão? 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado, está andando bem, está andando muito, está com as pernas cansadas, tenho dica para você, vem aqui comigo. Que semana cansativa, hein? Estou sabendo, está aí o tempo todo em pé, parado, preparando a ceia, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Pois é, varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento para você que está com as pernas cansadas aí, olha só. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo. As dores sanaram, voltei à minha atividade normal e hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. E eu quero mandar um super beijo para o Fabrício, é isso? Fabrício do Monticião. E um beijo para o pessoal do São Sebastião do Atumã, que assiste a gente pela... Como é que é? Eu não posso falar o nome não, mas eu sei que o sinal chega lá. O sinal chega lá, o pessoal assiste a gente na TV a cabo. Muito obrigada pela audiência, viu minha gente? A gente está aqui trabalhando incessantemente para levar informação, um pouquinho de diversão, por isso que a outra aqui fica fazendo gracinha para vocês e levar muito, muito contato com vocês que estão aí do outro lado. Então liga para a gente, participa que o programa da comunidade é feito aqui, com mão e contramão, tem que ter retorno aí do outro lado. O pessoal só está querendo saber de comer, viu Eduardo? Vocês comem que só, vocês têm cara de... Mesmo aquela ali, coitadinha, aquela ali é tão magrinha a bichinha. Coitada, arruma... Cadê? Cadê o Ricardo? Está por aí? Arruma um bolo para aquela menina, pelo amor de Deus. Tem um bolo? Arruma um bolo ali. Olha só o tanto de gente que hoje está movimentada aqui. Olha só a pobrezinha, coitada. É magra, coitada. Levanta, minha filha. Levanta aí, minha filha. Levanta. Levanta, mano. Olha só como é magra essa pobre, coitada. Tem outra mais magra ainda, que engoliu um cabo de vassoura, que eu vi andando por aqui. É tu, minha filha? Não, tem uma magra que eu falei, a Mirella? A magra que eu estou me sentindo uma obesa perto da Mirella. Aí o pessoal come... Essa aqui não come não. Essa aqui não comeu no Natal, não comeu a rabanada, não comeu o salpicão, né? Não comeu a maionese. É tu, filha. Levanta tu aí. Levanta. Levanta, levanta. Essa é a minha gênergia. Não dá, mano. Levanta a câmera junto com ela. Vai, Frank. Tá aí, ó. Isso aqui também não comeu. Agora o pessoal fica em casa, comendo, até dizer chega, o pessoal. O pessoal fica em casa comendo a rabanada, comendo panetone, não sai pra fazer uma caminhada, não sai pra fazer nada. Pois é, tem gente que não dorme no ponto não, viu? Eu desço pra fazer ergométrica, pelo menos lá na academia do prédio, viu, minha gente? Só pra avisar o pessoal de casa aí, pra tentar compensar um pouco esse monte de comida. 11h37, a gente vai falar de esporte agora, pra você que tá aí. E olha só, gente, nesse domingo, nesse domingo, teve muito esporte. Nesse domingo, lá no Santo Telvina, foi realizada a segunda corrida Viver Melhor para Cristo. O pessoal só quer um motivo pra correr e quer um motivo melhor do que esse? Não tem, não. Vem aqui, vamos ver aqui na tela. A corrida começou cedo, por volta das 8 da manhã, na Avenida Ágata, uma das principais avenidas do conjunto Viver Melhor. Para esta segunda edição, segundo dos organizadores do evento, todas as modalidades foram escolhidas para incentivar a prática do esporte no bairro Viver Melhor. Uma forma de valorização das práticas esportivas. Aqui as categorias deficientes, a categoria todas elas. Eu não tenho campeão geral, eu não tenho o primeiro da prova, e sim o primeiro de todas as categorias. A intenção é trazer sempre o público maior pra prova. O pastor da Congregação Evangélica, que organizou o evento e maratonista também há mais de 20 anos, a corrida em sua segunda edição é uma realização de um antigo sonho. Graças a Deus, segundo ano, deu muito mais pessoas, é uma prova maravilhosa, bastante pessoas prestigiando também a prova, e graças a Deus, para o ano vai ser bem melhor. Neste ano, o percurso foi de 4 quilômetros e com várias categorias. Denilson é cadeirante há 38 anos. A prática do esporte o retirou da bebida alcoólica, tudo por incentivo do amigo e cadeirante Francisco, um velho maratonista. Graças a Deus, foi ele que foi o incentivo para mim, porque ele me convidava e nesse tempo eu bebia muito. Já vem há muito tempo correndo, então já vem desde lá dando incentivo, né? Como ele falou, eu participava de corrida e me chamava ele para vir participar, porque a vida que ele estava levando, graças a Deus, ele está aí. Essa dupla aqui tem deficiência visual, e maratonas assim servem para retirar preconceitos. A deficiência não impede você de correr e de fazer aquilo que você gosta, que é praticar o esporte, né? Então o esporte, além de superação, é saúde, né? Então vamos praticar o esporte. Para quem subiu ao pódio, além de brindes e medalhas, a premiação para a categoria morador foi de 200 reais para o primeiro colocado, 150 reais para o segundo colocado, e 100 reais para o terceiro. Está vendo, preguiçosa? O Denilson está na cadeira e está lá, olha, na batalha. O outro nem enxerga e está na batalha. E a preguiçosa aqui fica arrumando desculpa. É, com você mesmo que eu estou falando. Quem fez alguma coisa aqui? Menos as magras. As magras, coitada, nem come. Quem foi? Alguém caminhou? Fez exercício essa semana? Alguém fez? Fez. Você? Fez. A semana inteira? Correndo? Fez o quê? Academia? Foi? Academia? Quem mais fez academia aí? Ninguém levanta a mão, né? Eu também fiz, tá? Eu fiz. Fiz bicicleta ergométrica. Porque nessa hora, só o aeróbio, minha filha, pra poder salvar a pessoa. 11 horas e 40 minutos. Vamos acabar com essa desculpa e vamos embora malhar, minha gente. Porque eu sei que não é fácil, sei que a câncer é muita, mas a gente precisa botar e incorporar atividade física na nossa vida. Porque dá saúde, baixa o triglicerídeo, melhora a alimentação, porque você não vai querer se estragar depois que malhar. Vamos falar agora de penteado. É make-up ou é hair? É hair? É. Tudo bom, Emerson? Tudo bom. Aí o Emerson tava desfilando por aqui, eu falando assim, tu é o cabeleireiro. Por que que eu sabia que era ele que era o cabeleireiro? Olha só o look. Por que doido esse look, hein? Tudo bom, Emerson? Tudo ótimo. Essa é a Glória e a Stephanie, não é a Glória, é a Loris, né? Ela que tava mandando beijo pra todo mundo. E tem um monte de gente aqui, olha, aqui esperando pra gente aqui, que vai desfilar, hoje vai ter desfile, hoje vai ter, fazer um penteado bem legal. O Emerson é cabeleireiro, vai mostrar pra gente como é que a gente arruma o cabelo nesse Réveillon, né, Emerson? É, o cabelo dela é cacheado, então eu vou mostrar como é pra se usar um cabelo cacheado, entendeu? Porque é bonito o cabelo dela. É lindo, é lindo o cabelo dela. Eu tive o cabelo enrolado um tempo na minha vida, mas hoje em dia não funciona mais nada. Aí eu vou fazer um pra cabelo cacheado e o outro que eu vou fazer vai ser um pra festa. Bem... Ok. Vamos lá, vamos começar aqui, ele vai desfiar a frente, o topete aqui da Loris. Foi combinado, Loris? Não, né? Foi. Tá entregando aí o cabelo na mão do Emerson, né? Eu confio nele. Confia, né? Atenção. Lasca ali o fixador, vai explicando, Emerson, como é que faz o pessoal de casa tá querendo aprender. Desfia o cabelo. Aí vocês puxam pro lado. Eu desfiei em cima, vocês viram que eu deixei a parte de cima mais alta, porque o cabelo dela é cacheado. E aí vocês viram pro lado o cabelo. Isso é pra mulheres que tem o cabelo cacheado. Isso é pra gente que tem cabelo cacheado. Preste atenção. Tá tirando os grampinhos ali do pulso, prendendo ali pela lateral. Tô colocando em lateral, X, e aí na frente. Eduardo, vou lançar um desafio pra ele, Eduardo. Vou lançar o desafio, Eduardo. Ele tá arrumando o cabelo enrolado, ele vai ter que arrumar um liso, fino, que não serve pra nada, que é o meu. Presta atenção. Eu arrumo. Vai arrumar? Arrumo. Olha aí, minha gente, esse é o cabelo enrolado da Lores, completamente natural. Não, não faz isso comigo não, Eduardo. Eduardo já tá querendo me limar. Aí ela pode usar tanto como pro lado, como ela pode prender. Olha aí, ó. Tu consegue fazer assim, 30 segundos no meu cabelo, dar uma arrumadinha no meu cabelo? Rapidinho? Consigo. Levanta, Lores! Vai, Lores, levanta o daí! Vai rápido, meu filho! Vai rápido, vai! É agora! Depende do que tu quer. Nesse momento eu estou me sentindo... Eu confio em você! Eu vou entregar nas suas mãos. Olha, presta atenção, gente. Eu vou desfiar. Olha, eu vou ficar com o cabelo... Desfia! Faz um penteado, show de bola. Pode desfiar, meu filho. Arregaça. Tu pode prender assim no ladinho, sei lá. Eu vou terminar o programa com o cabelo todo arrumado. Você que ligar agora a televisão não vai entender nada. Problema seu que não acompanhou o programa desde o início. Devia estar acompanhando. Tá gostando, Franklin? Olha, presta... Ei, no alopra! Espera o Emerson! O Emerson, não exagera no topete não, Emerson. Meu Deus doido! Tá? Eu confirmo. Tchacalma, meu Deus! Você só tem que terminar o penteado! O Eduardo tá lá do outro lado dizendo... Tchacalma já, chega! Olha só, minha gente! Faz uma mágica aí, mágico! Tô gostando! Ainda tem o... Faz uma mágica aí, mágico! Ele tá fazendo mágica! Tá o bicho! Olha, ainda tem hoje maquiagem, tem desfile e tem mais notícias ainda! Hoje ainda tem notícia séria, tem factual, entendeu? Eu quero ver que tempo que ele vai arrumar. Enquanto o Emerson termina meu cabelo, a gente vai pro rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com meu cabelo pronto. Presta atenção, hein? Não sai daí, não! Vai lá, Emerson, é contigo! Lúquio, boy!